Olha só que covardia, gente. Aí é covardia mesmo, né? Um motorista de aplicativo atropelou um cachorro na Ilha do Príncipe, aqui em Vitória. Deixa eu chamar a repórter Natália Munhão, porque esse caso causou muita revolta e indignação aos moradores lá do bairro Ilha do Príncipe. Que vento, hein, menina? Que vento, hein? Ela tava sumida do programa, não tava? Bom dia, Natália. Dudu, vou te falar. Se esse vento vier mais forte de onde a gente tá aqui, eu acho que eu saio voando. E olha que pra me carregar precisa ser um furacão, viu? Eu tava um pouco sumida, tava passando ali por uma laringite, recuperando melhor a voz. Agora que a gente já tá bem, a gente fala, infelizmente, de um caso que gera muita revolta. As imagens, a gente precisou frisar essas imagens de video monitoramento, porque elas são muito fortes e mostram o momento em que o cachorrinho é atropelado e o carro passa por cima dele duas vezes. Que maldade, gente, com cachorro. Isso aconteceu na Ilha do Príncipe, conforme você disse. Nós acompanhamos essa história nesta quarta-feira, fomos até o bairro, ouvimos os moradores que nos indicaram que era um motorista por aplicativo. A gente vai acompanhar a reportagem agora, falando sobre essa história. E fique ligado que depois da reportagem nós conseguimos uma resposta em relação a esse caso com o motorista de aplicativo que, adianto pra vocês, já foi identificado. Roda o VT. O cachorro está na rua quando o carro passa por cima dele duas vezes. Frisamos a imagem porque as cenas são fortes. Moradores socorreram o animal após o atropelamento. Tá vendo? Tá aqui, tá respirando ainda, respirando ofegante. Tá cansado já, mas tá aqui ainda, tá vivo. Tá com ração, tem ração ali perto, tem água ele já bebeu, eu acho. Mas tá aqui, com a respiração bem cansativa. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, na Ilha do Príncipe, em Vitória. O cachorro morava na rua, mas era querido por todos. A população chamava ele de caramelo, né? Então, ele não tinha dono, mas na verdade a população aqui cuidava muito bem dele. Era um cachorro muito dócil, até porque que tem algumas rações aqui, vasilha d'água aqui, que ele ficava o tempo todo aqui e não fazia mal a ninguém. De acordo com testemunhas, uma moradora pediu o carro por aplicativo. É que ela mora aqui próximo, mas o filho dela é cuidado por uma babá que fica aqui nessa rua. Ela veio aqui, pegou a criança e pediu a corrida, ficou esperando aqui. Quando o carro que ela pediu chegou, foi justamente esse que atropelou o cachorro. Mas ele não parou e seguiu sem prestar socorro. No momento que o aplicativo chegou a esse endereço, o cachorro se assustou, ou seja, levantou, né? E ele vendo o cachorro, não hesitou, passou por cima por duas vezes, o cachorro começou a agoniar, todo mundo ficou em pânico, algumas pessoas que estavam na rua mais à frente, que tinham algumas coisas na mão, jogaram em cima dele e só deu para anotar só a placa e o primeiro nome, que a mesma que chamou, printou automaticamente antes que ele cancelasse. O Centro de Vigilância em Saúde Ambiental da Prefeitura de Vitória foi acionado, esteve no local e recolheu o animal. O motorista pode responder por maus tratos. A empresa 99 lamentou o ocorrido e informou que assim que a denúncia foi recebida, aplicou o bloqueio no perfil do motorista, enquanto a equipe de segurança da plataforma investiga o incidente internamente. A empresa também se colocou à disposição das autoridades. Vale a pena lembrar que maus tratos animais é crime e está previsto na lei. caso no ato de atropelamento o cachorro venha a falecer, a pena dobra para um terço dessa pena, ou seja, conforme a lei 9.605 barra 98. Ou seja, pelo fato que ele veio, tinha uma fiorina parada aqui, ele passou por cima do cachorro, não prestou socorro, o animal, ele já caracteriza crime para ele. Dudu e pessoal que está acompanhando o Espírito Santo no ar, não importa se o animal for um animal de rua, ou se ele é um animal doméstico, que já é adotado por uma família, configura crime de maus tratos de qualquer maneira. Essa pessoa passa por cima do cachorro com o carro duas vezes e não para para prestar socorro ao animal que ficou agonizando ali e precisou ser atendido ali primeiro pelos moradores. A empresa, conforme o Rodrigo Schroeder disse no VT dele, a empresa que é responsável por essas corridas, disse que já foi feito um bloqueio. Por quê? Quando isso aconteceu, foi muito fácil de os moradores identificarem quem era esse motorista, porque aparece o nomezinho lá no aplicativo, tem o nome da pessoa, tem a foto, tem a placa do carro, todo mundo conseguiu fazer o levantamento dessas informações, as testemunhas, ainda bem, porque isso tudo foi passado para a empresa. A empresa disse que ele já está bloqueado, então provavelmente hoje ele não está podendo rodar, não por este aplicativo. E aí agora a empresa está disponível para prestar esclarecimentos à polícia civil, que vai investigar o caso e vai precisar do auxílio da empresa quanto à identificação desse motorista, que já foi feita pela mesma. A gente tem tentado agora pela manhã informações sobre o estado de saúde desse cãozinho, que está sendo cuidado aí depois desse atropelamento e vale destacar que se ele vier infelizmente a falecer por conta deste acidente, por exemplo, a pena pode ser gravada. tudo.